Fala galera, tava indo pra casa do meu mano, tive que socorrer um brother, olha como é que eu já tô, já cedo cara Tô indo lá pra casa do meu mano Esse dia começou diferente já, daqui a pouco eu chego lá e conto pra vocês o que tá rolando, até já Fala galera, e aí? Dia 10 do projeto, iniciando mais um dia de um jeito diferente, de um jeito estranho né Tive que socorrer um brother ali, socorrer né, modo de falar, tive que inchar ele, mas deu tudo certo no final Tô indo pra casa do meu mano, e a parada é a seguinte cara, deixa eu dar uma parada aqui pra trocar uma ideia com vocês rápida A parada é a seguinte, é... Eu disse no vídeo de ontem, que se eu fizesse alguma coisa, alguma coisa extra, eu colocava lá num lugar ali no final do vídeo Como alguma coisa extra, mas aí começou a ficar muito escuro, começou a ficar a noite cara E aí não rolou né, mas a gente fez sim coisa extra, a gente fez os para-choques Então tipo assim, é... A gente isolou uma parte do para-choque né, que vai ser verde, e daí tipo pintou de preto a outra parte Que deixou tudo esquematizado, ficou de boa Aí hoje eu tô indo pro meu mano agora, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar, vai... ele vai passar o fundo do capô E... é isso daí meu, aí os para-choques estão prontos, passar esse fundo daí, vamos trabalhar na... lixar essas paradas E deixar ele zero bala pra gente poder pintar, certo? Então é isso que vai rolar hoje Para-choques prontos Parte da frente ali, né, a parte do porta-malas também Vamos passar um fundo, vamos emaçar, deixar tudo bonitinho Vamos fazer os... provavelmente meu irmão já deve tá fazendo né, os capôs E é isso cara, é nóis então, acompanha aí, dia 10 do projeto de reforma E logo mais 700km com essa caranga Tamo junto, daqui a pouco a gente se vê, valeu! E aí E aí E aí E aí Amém? Amém? Yes! Awww Awww Masi Masi Vamos ver o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti